Dois jogos, tá? Dois jogos, dois jogos que poderiam ser tranquilamente jogos treino, se o Atlético tivesse jogado em forma de preparação antes de começar a temporada contra Azuris e contra Andraus, ninguém enxergaria como algo absurdo. Dois jogos fora de casa, jogos longe do campo que o Atlético se sente confortável. Eu me sinto muito tranquilo pra me manter confiante em relação ao Atlético. E por que eu tô dizendo isso? Porque eu recebi um comentário, alguns comentários inclusive, que eu tô sendo, que eu tô vendo um mundo cor-de-rosa demais, que eu tô passando a mão na cabeça do jogador, que eu tô confiante de maneira irresponsável quase, porque a realidade do Atlético é uma realidade muito mais dura e as atuações mostram isso, que o Atlético ele tá jogando pior do que na temporada passada. Pode até ser, pode até ser. Mas eu também tenho a consciência do que a gente viu agora, ou até agora, é a pior versão do Atlético. Vamos separar o Ying e o Yang do Atlético, né? É a pior versão do Atlético. Até agora a gente viu jogadores que, cara, dificilmente vão ser titulares em um contexto que não seja campeonato paranaense. Tô aqui com as escalações abertas. Por exemplo, no primeiro jogo, cara, se a gente for pra jogar algum jogo de campeonato brasileiro, com a defesa sendo Bento, Madson, Kaique Rocha, o Gamarra, tudo bem, Vinícius Cauê, a gente vai considerar que a gente tá desfalcadíssimo. A defesa titular do Atlético é Bento, Leonardo Godoy, que é infinitas vezes melhor que o Madson. A disputa na zaga não passa pelo Kaique Rocha. Se o Kaká não ficar, a disputa vai ser entre Pedro Henrique e Thiago Heleno, que os dois são melhores que o Kaique Rocha. E na lateral esquerda é o Vinícius Cauê, começando a temporada, mas o titular é o Esquivel e o reserva é o Fernando. Então, assim, ah, mas a defesa do Atlético, ela tá muito mal. Gente, essa não é a defesa do Atlético. Essa é a defesa do Atlético nos primeiros jogos da temporada. A defesa do Atlético tem um dos melhores laterais do continente, se não o melhor, que é o Leonardo Godoy. Um cara que tem muito mais soluções do que o Madson. Um cara que a partir de fevereiro vai tá aí à disposição. E a gente vai ver a potência ofensiva que é o Leonardo Godoy. E eu espero que ele se justifique, levando em consideração tudo que ele mostrou com a camisa do estudiante. Você vai ter, provavelmente, o Thiago Heleno, que é um líder jogando ao lado do Matheus Gamarra. Então, uma defesa muito mais sólida. Talvez dos dois grandes expoentes que o Atlético teve na sua defesa nas últimas temporadas. O Thiago, com certeza, é o principal. E o Gamarra chega, prometendo quase ser esse substituto do Thiago Heleno. E você, na lateral esquerda, tem um lateral de seleção argentina pré-olímpico. E você tem um jogador que se machucou, mas a gente sabe a potência dele. Mas, assim, só bater na tecla do Esquivel. Um jogador que clube europeu bate toda hora na porta do Atlético pra tentar. Inclusive o seu Shakhtar Donetsk. Então, assim, é uma defesa completamente diferente. A defesa titular do Atlético é muito melhor do que a defesa que vem jogando hoje. E, cara, o Atlético sofreu pouquíssimo nesses primeiros jogos. É mais um ponto pra ser levado em consideração. O meio-campo do primeiro jogo foi Eric, Fernandinho e Alex Santana. No segundo jogo foi Alex Santana, Bruno Zappelli e Hugo Moura. A gente ainda não jogou com o nosso meio-campo titular. A gente ainda não teve um minuto, por exemplo, de Bruno Zappelli e Fernandinho juntos. Que são jogadores que pensam, que cadenciam o jogo. Que controla o ritmo de uma partida. A gente teve um revezamento ali. Acho que nesses testes de meio-campo, a gente tem até uma boa notícia. Que é tudo que o Alex Santana vem fazendo. Acho que é um bom início de temporada. Mas, se você for pegar o desenho titular do meio-campo do Atlético, que é o Eric, mais como esse primeiro homem. O Fernandinho sendo esse ritmista. E o Zappelli também nessa função de acelerar, desacelerar, se esse cara é mais cerebral, a gente não teve. Desculpa, mas o meio-campo com o Eric, Fernandinho, Alex Santana ou Hugo Moura, Alex Santana e Bruno Zappelli não é a mesma coisa que o meio-campo titular do Atlético. Não é a mesma coisa. É um meio-campo que você perde potência na principal função desse meio-campo a partir do modelo de jogo do Azzoli. Que é controlar o jogo. Que é ter a bola. Que é toque rápido. Que é visão de jogo apurada. A partir do momento que a gente jogar na Arena da Baixada, com Bruno Zappelli e Fernandinho interagindo, um buscando o outro o tempo inteiro, um tabelando com o outro o tempo inteiro. Fernandinho quebrando linha pra achar o Zappelli nessa entrelinha, pro Zappelli estar um pouquinho mais próximo da área pra ir dar uma assistência, dar uma pré-assistência. O Zappelli também buscar o Fernandinho pra jogar junto, porque os dois se complementam. Aí acho que o nosso meio-campo vai estar na principal versão. E olha que o Christian não estreou, tá? Olha que o Christian não estreou. Que pode ser uma formação, a gente jogar, por exemplo, com quatro jogadores por dentro. O Christian ajudando numa fase mais ofensiva o Bruno Zappelli. O Christian com mais movimentação, mais dinamismo, pode mudar completamente a configuração desse meio-campo. Olha a quantidade de coisa que não aconteceu. E na frente a gente teve Jader e Coedio revisando de quem seria esse companheiro do Canóbio pelos lados. E a gente teve Rômulo e Julimar de centroavante, gente. Todo respeito. Nem vou falar de Jader e Coedio, porque acho que o Coedio foi bem no primeiro jogo e o Jader no segundo. E acho que essa rotação é interessante. É uma rotação que eu imagino nos principais jogos da temporada. Óbvio, os dois vindos do banco. Não imagino Jader e Coedio como titulares, mas opções ali pra gerar um mínimo de movimentação no time. Eu acho que a disputa por esse outro lado, acho que o Agostinho Canóbio é o jogador pela esquerda, pela direita. Vamos ver se vai ser o Benítez, vamos ver se vai ser o Christian fazendo esse falso ponta que vem jogar por dentro. Mas acho que Jader e Coedio podem ser bons bancos, mas, cara, pra você ter ideia, o Pablo não jogou nenhum jogo titular. O Pablo, que hoje é o nosso principal atacante. Então, assim, a mescla do Osório faz total sentido. A mescla do Osório, levando em consideração que o Atlético é muito melhor do que os outros, é exatamente pra ser frágil no momento que a gente tem que ser frágil. Pra gente ser vulnerável no momento que a gente tem que ser vulnerável. porque no momento de se impor, a história é outra, o time é outro, o potencial é outro. Ah, Thiago, mas você vê o mundo muito cor-de-rosa, a gente não vai jogar tanto futebol. Pode ser que não. Mas a minha aposta é que vai. Eu posso ter errado, tá? A gente faz aqui projeções. Eu faço projeção me baseando no material humano que eu acredito que o Atlético tenha. E só de seleção ou seleções a gente tem Bento, Esquivel, Gamarra, Fernandinho, querendo ou não, já passou por seleção, Zappelli, Canob, só de seleção. Pra Benítez, querendo ou não, é de seleção, podendo ter o Bareiro de seleção. Isso que a gente não falou de Christian, isso que a gente falou de Eric, isso que a gente não falou de, enfim, Pedro Henrique de Agueleno, isso que a gente não falou de Rodói. Então, assim, é um time muito forte. É um time que vai precisar se encontrar pra apresentar a sua melhor visão, pra apresentar o seu principal desempenho. Por enquanto, é uma preparação da preparação, gente. A primeira fase de campeonato paranaense, o mínimo do mínimo precisa ser levado em consideração. O mínimo do mínimo. Pequenos detalhes, eu acho que são pra ser vistos muito mais do que as grandes questões. Muito mais do que as grandes questões. Então, assim, a gente já viu a pior versão. A gente já viu o pior lado do Atlético. Mas eu tô muito ansioso ainda pra ver esse melhor lado. Porque eu acho que é isso, e é esse lado que a gente vai ver nas principais competições e que tem potência de brigar nos principais campeonatos. se você for montar o time reserva do Atlético hoje, reserva, ele deve partir de Léo Link, Madson, Kaique Rocha, ou Pedro Henrique, ou Tiago Heleno, e Fernando. Hugo Moura, Alex Santana, vamos botar o Christian, talvez. Aí, Jader, Coelho e Pablo. É o time mais ou menos reserva que eu imagino. E olha que pode ter podendo ter Benítez no lugar do Christian, talvez, enfim. É basicamente a maioria dos jogadores que jogar. Se você for pensar, Bento Godoy, Tiago Heleno, Pedro Henrique, Gamarra, Esquivel, Eric Fernandinho, Zappelli, aí Canóbio mais um. E o centroavante que ainda não chegou, tem gente que nem jogou. Godoy não jogou, Esquivel não jogou, Ferradinho jogou pouco, Zappelli jogou pouco. A gente viu pouco do Benítez, que também pode ser o titular. Então, assim, tá tudo muito no início. Tá tudo muito na origem. Eu espero do fundo do coração que conforme o tempo for passando, a gente vai vendo esse cenário ganhando corpo. E eu acho que é o que vai acontecer conforme a gente for usando os principais jogadores. Valeu, pessoal? Tamo junto a nós. tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau.